Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia e como vocês podem ver aí foi anunciado o FIFA 23, saiu o trailer dele e a gente tem aí algumas novidades aí que foram mostradas nesse trailer, tá? Primeiro a gente vai começar aqui com a maior novidade, eu acho, que na verdade não é tão grande, mas é a novidade que eu acho que interessa mais a gente neste momento, que é que o jogo vai ter aí as duas Copas do Mundo aí, tanto a masculina que vai ter esse ano aí, né? E quanto a feminina que é ano que vem, 2023, as duas estarão presentes no jogo aí em sua integridade, então a gente já espera aí todos os elencos, todas as seleções, todos os uniformes, todos os estádios, é isso que a gente espera de mínimo, né? A gente espera porque não foi confirmado nada disso que eu tô falando, só foi confirmada a presença que você vê no trailer aí que tem as duas taças aí, tanto a taça da Copa do Mundo masculina quanto a taça da Copa do Mundo feminina, então os dois modos estarão presentes aí no jogo. Outra coisa que foi também anunciada que a gente pode ver pelo trailer também é que vai ter agora times de futebol feminino, né? Não vão ser só as seleções femininas que vão estar presentes no jogo, mas também alguns times, a gente vai ter duas ligas aí, vai ter a liga inglesa e também a liga francesa e cada uma vai estar presente com 12 times. Eu não sei se as ligas têm apenas 12 times nelas, tá? Me corrijam aí quem souber, mas é isso aí, vão ser 12 times de cada liga que vão estar presentes com todas as jogadoras aí do futebol feminino, beleza? Fora isso, a gente tem ali que vai ter o Hyper Motion 2, que é aquela engine que eles usam pra recriar novas animações, né? Pra criar novas animações pro jogo, então eles botaram que vai ter o 2, então vai ter muitas animações novas aí pelo que eles estão falando, mas de novo a gente não tem muita coisa mostrada no trailer não, tá? É uma coisa um pouco por cima, mas é isso aí que está acontecendo. E também temos aí algumas novidades presentes com um foco meio estranho, eles não falam isso no trailer, tá? Não tem nenhuma menção, mas já tem muita gente dizendo que tem um tipo de chute novo que vai ser apresentado no jogo, porque a gente tem ali o Mbappé, principalmente o Mbappé, duas vezes que ele aparece, Ele dá um chute diferente que a galera disse que não tem no FIFA 22 e que ele parece ser um chute especial aí que talvez aí ele vai colocar no jogo, né? Será que vai sair fogo? Não sei, mas tá bem diferente e bem... com uma animação nova aí também que foi colocada pra esse chute, então a gente vai ter que esperar pra ver. Fora isso, não tem muito mais novidade não, tá galera? Tem alguns estádios novos ali que vão ser adicionados aí no jogo, os gráficos aí, né? Que estão mais ou menos a mesma coisa, tá? Não tem muita coisa de gráfico, né? Não tem muita melhoria pra se fazer, também o jogo já é bonito, né cara? Então não tem muita coisa a mais a você dizer, é isso que a gente tem sobre o trailer, tá? A única coisa que eu vim assalientar aqui é que temos aí mínimo de gameplay, tem sei lá, 3 segundos de gameplay, 4 segundos de gameplay no trailer inteiro, então é bem pouco, tá? Mas é aquilo que a gente já tá acostumado com a EA, tá? Não tem lá grande ênfase em gameplay, mas sim geralmente numa coisa mais... como é que eu posso dizer? Uma coisa mais... sei lá, mais publicitária mesmo, pra você mostrar, pra você sentir qual é o sentimento do jogo, então eles fazem muita coisa de cinema, né? Pra aparecer. Mas é isso aí, essas são as informações que a gente tem até o momento, tá? Ah, também tem a última informação aqui, que vai ter crossplay, tá? Quem tá jogando no PC agora finalmente vai ter o jogo da nova geração, tá? Então, Playstation 5, Xbox Series X e PC vão poder jogar com cross-plataforma, então quem tá no Play 5 pode jogar com quem tá no PC, com quem tá no Xbox e uma entre a outra, e quem tiver no Play 4 vai poder jogar com quem tá no Xbox One, tá? Então essas também serão as cross-plataforma aí que foram anunciadas, aí crossplay, né? Foi anunciado, beleza? Então, basicamente isso, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... EA Sports It's in the game